Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulilman para mais um vídeo desse canal. Esse vídeo aqui é um vídeo, assim, não um tutorial, mas é um tutorial, de certa forma. Esse aqui é meu char principal, muita gente pergunta. Estou com essa proporção aqui, mas não é disso que a gente vem falar, vamos lá. Saiu um sistema novo chamado incubadora, eu queria explicar um pouco para vocês. Eu acabei já dando uma boa upada aqui nele, mas a princípio não é um sistema difícil. E a gente vai seguir explicando aqui. Primeiro de tudo, adquirir, tá? Aí aqui tem o tipo de atualização 3D, piscina desova. Um desova, é um desses aqui. Não sei se tem um nome aqui. Tipo do poder, é sub-tipo poder. Esse aqui, tá dando teu nome? Sub-tipo poder. Aí a qualidade é azul, o tempo de incubação é 15 minutos. E aqui são as, a descrição, ok? Do que você vai precisar, tá? É, só que porém, tem algumas qualidades, tá? Tem azul, tem roxo e tem laranja. Então, eu sempre aconselho para vocês, é, tentar pegar o laranja, tá? Porque, pela minha percepção, pelo que eu entendi, o laranja dá mais atributo. Então, o que acontece? Eu, na real, eu não tenho certeza se dá mais atributo. A gente vai testar, a gente vai conhecer o sistema junto, porque me explicaram por alto e eu estou fazendo do jeito que eu explicava. Mas vamos lá, ó. Toda vez que você adquire um novo sistema, você gasta 10 de gold, tá? Então, vamos lá. Vou tentar pegar um laranja aqui. Ó, um roxo. Azul. Caramba. E você tem um limite de, de, de incubações que você pode fazer por dia. A parte de adquirir e abandonar, pelo que eu entendi, é infinito, tá? É, pelo menos você pode fazer uma quantidade boa durante os dias. Assim, durante o dia. Então, a gente consegue fazer uma coisa ou outra, tá? Aqui, ó. Pegamos um laranja aqui. Aí, eu vou incubar ele. Aí, pra mim incubar, eu gasto 20 de cash. Tá, ó. Gastei 20 cristais aqui, tá? Agora, tá vendo aqui, ó. A contagem tem 15 minutos. Tem 15 minutos pra, pra, pra ele ter taxa pra... Deixa eu ver se ele incuba, né? Incuba o que ele vai incubar. E, e aqui a taxa de sucesso. Mas a taxa de sucesso, no momento, é 0%. Você precisa de 3 itens, tá? Esses 3 itens são os itens que estão aqui na loja. Cadê? Aqui, ó. Bateria de íons, hélio e núcleo tente. Você tem uma quantidade aqui. E aí, eu tenho que... É só você seguir aqui, ó. Pressão, pressão. Temperatura, temperatura. E custo de energia, custo de energia. Então, vamos lá. Primeiro custo de energia, a gente precisa deixar 3.700. Passou um pouquinho, ganhamos aqui 8%. A temperatura, 616. Cuidado pra não passar muito, entendeu? Porque, senão, a taxa de sucesso cai, ó. Pronto. 619. Show. Agora, a pressão, que é 390. Tá bom o material. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 390. Bateu taxa de sucesso 100%. Nem sempre vai dar, entendeu? Se eu usasse mais um pouco de pressurizar aqui ou de calor, essa porcentagem cai. Então, tenta ficar o mais próximo possível destas temperaturas aqui, entendeu? Porque, no caso... Porque, senão, o que acontece? Você... Cara, é igual ontem. Ontem tava 99% de taxa de sucesso. Eu cliquei e falhou. Então, é foda, entendeu? Ó. Acelerei. Pra acelerar, eu gasto mais 80 de cristal, 80 de cash. E, com isso, eu peguei aqui um Farsight, ok? E o tipo é acerto, eu ganho mais 60 de potência. Aqui, ó. A minha já tá nível 5. Eu vou salvar e o meu acerto aumentou um pouco. Foi pra nível 6. Tá? Então, a gente... Você vai fazer isso aqui direto. Vocês podem começar pelo laranja, tá? Eu tô focando no laranja primeiro. Então, tudo que vem laranja, eu... Eu tô melhorando. Tá? E aí, eu tô fazendo com laranja. Tem um azul, tem um roxo. Pra não falar que eu não fiz nenhum com roxo, eu fiz um com roxo. Só que eu tô priorizando o laranja. Como eu tenho bastante... Eu tenho uma quantidade boa de gold, entendeu? Eu não me preocupo de ficar rodando isso aqui até pegar laranja. Então, é uma paradinha aí que é... Assim... É um sistema bom por quê? Não pela questão do atributo. Mas é igual o ir e sangue. E se você... Imagina, você... Sei lá. Sai um sistema novo. Tu bota 500 contos. E vai lá e pum. E deixa o sistema full. Logo no primeiro dia. Tu acha um pouco chato, entendeu? É um tipo de sistema que você tem que fazer com calma todo dia. Todo dia você tem que vir aqui e gastar um pouquinho do teu tempo pra você... Ah, não, mano. Abandonei um laranja. Pô, uma sacanagem. Então... Aí, peguei outro. Então... Você, ó. Isso aqui é Farsight. Subtipo Farsight. Então, é o outro desse aqui de acerto. Então, a gente vai lá de novo, entendeu? Então, é um sistema onde você... Todo dia você tem que gastar um pouquinho de tempo pra você melhorar isso, tá? E isso acaba trazendo... Não deixa o jogo tão chato. Imagina. Eu conheço, pelo menos, várias pessoas que já pararam de jogar. E toda vez que sai um sistema novo, o cara tem cash lá. O cara, sei lá. Bota 500 contos naquela semana. Deixa o char full, tá ligado? E para de jogar de novo. Então, tipo assim. Isso é meio chato. Então, se o cara realmente quer... Quer deixar o char bonito ou deixar o char full. O cara tem que vir aqui e gastar aquele tempozinho ali pra melhorar isso aqui. Quem sabe o cara vendo o PVP acaba não voltando a jogar. Entendeu? Então, isso acaba sendo uma parada maneira. Recursar. Acelerar. Salvar. Ó. Bullitão. Nosso acerto já tá em 420. Então, é uma parada. Tipo... Que acaba sendo interessante. Foi um tipo de sistema que não vou mentir pra você. Ainda bem que eu tava com cash. Porque se não tivesse... Eu ia ter que botar cash pra... Pra melhorar esse sistema. Eu tô curtindo ele. Então, eu imagino que vocês vão curtir também. Se vocês tiverem mais qualquer outro tipo de dúvida. É só deixar aí nos comentários aí. Que eu tiro a dúvida pra vocês. Mas, pensa no que eu falei. Entendeu? Foca em fazer laranja primeiro. E depois você faz as roxas. E depois você faz as azuis. E eu tô focando nas laranjas. Eu tô fazendo dessa forma. Pra mim tá funcionando. Que eu tô sentindo que... Aqui. Pelo menos aqui a gente vê pelos atributos aqui. Deu uma melhorada. E a gente vai... Ó, peguei outro. Farsight. E aí a gente vai e melhora novamente. E acaba sendo um sistema que... É... Bem interessante. Por exemplo, meu servidor está totalmente abandonado. Assim, abandonado. Mais ou menos, né? Tem um pessoal que ainda loga. É... Eu mesmo só loga pra fazer esse sistema. Antes eu tava logando apenas pra fazer ele sangue. E agora eu tô logando só pra fazer esse sistema aqui. Então... Acaba, quem sabe, outras pessoas vendo esse sistema novo. E voltem pro servidor pra... Sei lá. Popar o sistema. E de repente rola um PVPzinho. Rola uma parada maneira. Mas enquanto isso, a gente vai melhorando o nosso chá assim que possível. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueçam de se inscrever no canal. Esqueçam de dar like. E compartilhar nas redes sociais. Viu? Acabei dando um clique a mais aqui. E a minha taxa de sucesso caiu. Acelerar. E é isso. Bom, gente. Muito obrigado por assistir. Valeu. Partiu. Fui.